7 vitaminas essenciais para reverter a queda de cabelo. Este é um dos dois aspectos físicos do corpo que mais cuidamos e que impactam a forma como nos vemos e como os outros nos veem. Permite definir um estilo e complementar a nossa personalidade. No entanto, muitas pessoas enfrentam problemas com os cabelos que vão além dos rebeldes, cachos sem definição ou lisos, pouco brilhantes e sem vida. Estamos nos referindo à alopecia ou queda de cabelo, uma condição que afeta mais de 13 milhões de pessoas apenas no México. No vídeo a seguir, apresentamos 7 vitaminas essenciais para o seu cabelo. Um adulto normal possui entre 100 mil e 150 mil fios de cabelo na cabeça. Ao escovar o cabelo, é comum se surpreender com a quantidade de fios nas mãos ou na escova, mas não há motivo para preocupação. O cabelo humano, que é composto por 100 mil a 150 mil fios, permite uma aparência abundante. Perdemos aproximadamente 100 fios por dia, um processo normal de renovação. O comprimento do cabelo pode influenciar a percepção da quantidade de cabelo perdido, sendo mais notável em cabelos longos. A queratina, uma proteína gerada pelos folículos capilares, forma as fibras capilares e cada fio de cabelo consiste em células de queratina. Os fios de queratina esticam-se à medida que novas células se reproduzem no folículo capilar. Quando o crescimento cessa, ocorre a queda para ser substituído por um novo fio. Distúrbios desse processo, conhecidos como alopecia, podem resultar de causas variadas, incluindo problemas de saúde e fatores externos. 10 causas de queda de cabelo 1 – Hormônios Alterações hormonais, como aquelas associadas a distúrbios da tireoide, onde a produção inadequada de hormônios tireoidianos pode causar queda de cabelo. E níveis elevados de andrógenos também podem estimular a perda capilar. 2 – Genética Os genes também podem influenciar no desenvolvimento da calvície. Quem tem pais com calvície hereditária tem maior risco de desenvolver calvície ao longo do tempo. 3 – Estresse e doenças Condições específicas, como estresse, gravidez, parto e doenças como infecções fúngicas, podem levar à queda de cabelo. Em tais situações, é possível reverter o efeito por meio do tratamento da doença. Adoção de estratégias para reduzir o estresse ou aumento da ingestão de vitaminas durante a gravidez e o parto. 4 – Medicamentos Certa medicação pode causar queda de cabelo devido a produtos químicos ou a ação que bloqueiam ou inibem alguns processos no organismo. Medicamentos como quimioterapia, anticoagulantes, beta-bloqueadores para pressão arterial e pílulas anticoncepcionais são frequentemente associados à perda capilar. 5 – Lesões e exposição a raios-x Lesões cutâneas, como queimaduras, arranhões e feridas podem causar queda de cabelo, mas o cabelo normalmente se regenera após a cicatrização, a menos que ocorram cicatrizes nas áreas afetadas. Além disso, a exposição frequente aos raios-x também pode induzir temporariamente a queda de cabelo. 6 – Doenças autoimunes Nas doenças autoimunes, o sistema imunológico ataca o corpo por engano, resultando em diversas reações e manifestações no corpo. Um exemplo é a alopecia areata, em que o sistema imunológico acelerado afeta os folículos capilares, causando a queda de cabelo. Após o retorno do sistema imunológico ao estado normal, o cabelo tende a crescer novamente, embora possa levar algum tempo e apresentar pigmentação e espessura reduzidas durante a recuperação. 7 – Procedimentos cosméticos Alguns procedimentos cosméticos capilares, como o uso de xampons agressivos, colorações, produtos de alisamento, equipamentos térmicos e técnicas de styling apertadas, podem enfraquecer os fios, levando a quebra ou perda. O cabelo geralmente se regenera e cicatriza quando o tratamento cosmético é interrompido. 8 – Condições médicas Distúrbios da tireoide, diabetes, anemia, lúpus e distúrbios alimentares são algumas das condições de saúde que comumente influenciam a queda de cabelo. 9 – Dieta Uma alimentação inadequada, especialmente baseada em alimentos processados, pode resultar em deficiências de vitaminas e proteínas. As proteínas são essenciais para a saúde do folículo piloso e do fio capilar, pois a queratina, um tipo de proteína, constitui o cabelo. A restrição calórica, por sua vez, pode diminuir o metabolismo, prejudicar o processo celular e afetar funções orgânicas, como a produção de cabelo. 10 – Deficiências de vitaminas Micronutrientes são cruciais para o crescimento e cuidado capilar, e a deficiência deles pode resultar em enfraquecimento e queda de cabelo. Essas vitaminas desempenham papéis fundamentais no processo de crescimento e manutenção do cabelo, estimulando a produção de queratina, mantendo a saúde celular e contribuindo para a elasticidade e resistência capilar. 7 – Vitaminas Essenciais para o Cabelo e Reverter Sua Perda Para que seu cabelo fique bonito e saudável, você deve incorporar em sua dieta alguns micronutrientes que desempenham um papel no processo de desenvolvimento e cuidado das células e dos folículos capilares. Vamos lá! Número 1 – Vitamina D A vitamina D é crucial para o crescimento capilar, pois facilita a absorção de minerais nos tecidos e contribui para a saúde óssea e a geração de novos folículos capilares. A deficiência dessa vitamina está associada à queda de cabelo, incluindo alopecia androgenética, efluvio telógeno e alopecia areata. Embora a exposição ao sol forneça vitamina D, a proteção excessiva pode levar à deficiência, sendo recomendados suplementos e alimentos como ovos, peixes, cogumelos, sucos, laticínios e cereais fortificados, além do aumento seguro da exposição solar. Número 2 – Vitaminas do Complexo B As vitaminas do Complexo B são essenciais para a saúde geral e a robustez capilar, com destaque para B12, B7 e B5. A B12 é crucial para a produção de glóbulos vermelhos, energia, metabolismo, fluxo sanguíneo e hemoglobina, cuja deficiência pode causar anemia e queda de cabelo. A biotina, B7, também influencia a saúde capilar e a suplementação reverte a queda. Essas vitaminas podem ser obtidas por meio de alimentos como vegetais de folhas verdes, legumes, nozes, carnes, abacates e peixes. Número 3 – Vitamina E A vitamina E, um antioxidante poderoso, protege as células do dano dos radicais livres e estimula a regeneração celular. Manter níveis adequados dessa vitamina é crucial para a saúde da pele, cabelo e tecidos orgânicos, promovendo a elasticidade e hidratação capilar, além de melhorar o crescimento. A deficiência de vitamina está associada à queda de cabelo e alopecia areata. Pode ser obtida de alimentos como peixes, nozes e espinafre, mas também está disponível em suplementos, embora seja importante evitar níveis excessivos, pois podem contribuir para a queda de cabelo. Número 4 – Vitamina C A vitamina C, micronutriente essencial para a saúde capilar, possui ação antioxidante e anti-inflamatória. Além de promover a produção de colágeno e queratina, proteínas essenciais para o cabelo, sua ação antioxidante protege as células contra danos dos radicais livres, enquanto a propriedade anti-inflamatória contribui para a saúde do couro cabeludo, resultando em um crescimento capilar mais saudável. Número 5 – Vitamina A A vitamina A, principalmente na forma de retinol, é um micronutriente essencial para a saúde celular e dos tecidos. Reduz o dano celular, previne rugas e fortalece o cabelo. Estimula o crescimento capilar e a produção de ácidos graxos naturais no couro cabeludo, essenciais para a proteção e hidratação do cabelo. Número 6 – Ferro O ferro é um mineral vital para a saúde, sendo essencial na produção de hemoglobina e mioglobina, proteínas que transportam oxigênio para tecidos e músculos. A falta de ferro está associada à queda de cabelo, pois reduz a oxigenação, priorizando funções vitais como respiração e batimentos cardíacos. A deficiência pode causar fraqueza, anemia e, em casos extremos, levar à morte. Boa notícia, alimentos como carnes, ovos, nozes, vegetais de folhas verdes e leguminosas oferecem fontes de ferro. Número 7 – Zinco O zinco, essencial para o cuidado capilar, estimula o crescimento celular, promovendo o desenvolvimento da fibra capilar. Além disso, ele impulsiona a produção de sebo no couro cabeludo, conferindo proteção e hidratação aos fios. Fontes de zinco incluem vegetais de folhas verdes, legumes, sementes de abóbora, carnes vermelhas, frutos do mar e cereais fortificados. A queda diária de aproximadamente 100 fios de cabelo é um processo natural. No entanto, quando ocorre de maneira excessiva, pode ser alopecia, influenciada por diversos fatores, desde alimentação até condições de saúde. Incluir alimentos ricos em vitaminas essenciais na dieta auxilia na recuperação capilar e na reversão do processo de queda. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Dê um like neste vídeo e envie o link para seus familiares e melhores amigos para que também saibam sobre as 7 vitaminas essenciais para o cabelo e como reverter sua perda. Lembre-se, a vida sempre é melhor cuidando da sua saúde.